E aí galera, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois sons de Jujutsu Kaiser. Bora lá. Exatamente. Vai ser um som do Rafão Intocável. Satoru Gojo. Jujutsu Kaiser. E a outra música vai ser da Nova Trupe. Carta ao Ódio. Mitador Yudi. E mano, eu fico curioso porque sai pouquíssima música do Prota. Quase não tem música do Itador. É uma escuridão, né? O Gojo tem várias... Aí eu não sei de nada atualizado do personagem. Então essa aqui deve ser a primeira. Depois da morte do Gojo, na verdade. Exatamente. Porque a gente não leu o mangá. Exato, a gente não vê nada. Então bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. A gente só acompanha na Twitch. Tem live todo dia às 18h. E hype aí o vídeo, galera. Ajuda a nós. Partiu pro react. Então galera, bora lá começar. Link do vídeo original tá na descrição e é isso. Vamos começar pela do Satoro Rojo. Intocável. Discute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. Ó. Tá. É um drop? Deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Tão longe do fim, se sente intocável Desconheço o aflito, sempre foi assim em mim no infinito Impulsão, atração, universo e uma palma Fazio, chuta a voz e a volta se apaga Impulsão, atração, só cabe ao mais honrado Entre o céu e a terra, só o indocável Caraca! Puts! Hum! Foi necessário, sou indo, sempre intocável E às vezes vão me exibir, tão longe do fim Se sente intocável, desconheço aflito Sempre foi assim em mim, no infinito Daora, daora gostei da legenda, daora Ó, massa Essa cena foi, é legal Brisa, brisa A cara dele, um de subarashi, foi muito boa Azul e vermelho, ao se unificar Então reduzir o entorno da sua raiva Se sente intocável, desconheço aflito Sempre foi assim em mim, no infinito Repulsão, atração, universo e uma palma Vazio, chugando-as e a volta se apaga Repulsão, atração, só cabe ao mais honrado Entre o céu e a terra, só o intocável Repulsão, atração Vazio, chugando-as e a volta Repulsão, atração Entre o céu e a terra, só o intocável Daora, eu gostei da visão porque Foi basicamente o que é esperado do Gojo Sim, não foi nada sobre a história Não, não O que aconteceu Exato, nada de luta, de nada É mais sobre o que ele é, a ideia Exato, é a ideia do Gojo Sim Eu nunca imaginei que alguém ia fazer a música da ideia do Gojo Que ele é a pessoa, no caso, feiticeiro, intocável Já por conta desse poder do Mugen e tudo mais Mano, eu achei da hora Ponto positivo, adorei a legenda Na hora da repulsão e atração Mano, gostei Achei da hora, mano Achei da hora Eu sempre gosto, galera É quando alguém faz Não é, tipo assim, algo inovador Mas é algo que cinca muito com a ideia do poder Eu nunca tinha ouvido ainda ninguém fazer isso com a legenda É tipo assim, é o cuidado, né? É, cara É a minuça É a minuça que faz destacar Parabéns Então, simbora nós Agora vamos pra música Ai, meu Deus Eu espero ser atualizado, cara Simbora nós Eu tô esperando muito isso Ser atualizado Aqui do Itadori Eu não sei de nada Bora nós Discute todas as músicas em ordem de lançamento Link na descrição Olha só Da hora! O fogo queima, verá água Caminhas de mágoa Que a trato tentei ocultar Memórias sobrepujam os traumas No vento as fábulas Não pararei de lutar Oh, mal habite Enquanto há tempo de habitar Pois quem resides Ainda te expulgará Caraca Será Será Que existe um limite Pra mal Escrúpulas, crâbulas, culpas e causas E perdas e perdas A ódio não pediu Pois em meio As trevas decidem brilhar O ódio escolheu a mão Esperança ao temor E perdoa não pela jornada de dor Quem descobriu a vontade Sentiu a marco do querer E de não poder ter Que me falta Diz mais sobre mim Que o que tenho A falta é o que me mata Que lava a minha alma Pois ao mesmo tempo Me deixa vivo Quem diria que poços de dor Se esconderiam em um sorriso O que tiras tanto Haja ódio ou não Coração é o que me torna humano Maldito és não por matar Mas por não sentir O eu é Nosso Por criarmos a ti Se serei só Um receptáculo Então eu farei da Minha vontade O meu oráculo Seu tão espetáculo Fantástico Ver que o caminho Que tem É teu obstáculo Perdão por não cumprir O que prometi Pois juntei tantos amados A minha volta Mas não me deixei Partir Nossa Meu Deus Meu Deus Como há habite Enquanto há tempo De habitar Pois quem resides Agora te expurgará Expansão de Domínio Vamos lá Socorro Será Que existe um limite Para a alma Estrúpulas Grápulas Culpas E calmas Despertas E perdas O ódio Não pedi Em mim Pois em meio As gravas Decide Brilhar Ao ódio Escolhe o amor Esperas Ao temor E dou Com a jornada Te dou Ah, mano Caraca, velho Foi diferente Mas foi um diferente bom Foi, foi Porque é assim Parecido com a do Gojo Até porque, né O Rafa Sim, sim Então eu acho A forma deles cantarem Muito parecidas, né Dele e do Ismael Não é que é uma visão Diferente, né É É porque fala Tipo assim É porque eu acho Sabe, galera Que o Itador Ele é muito Muito subestimado Por quê? Tipo assim Até porque Vem na obra É Ele mal aparece É porque Dentro da obra De Jujutsu Kaiser Tem tanta gente boa Tipo assim Tem o Sukuna Que é muito forte O Gojo Que era muito forte O, né O outro Lá com a rica Tem a Marga Tem todo mundo, mano Aí tipo assim Aí do nada O Prota É o menino Que não sabia de nada Desse no dovesse Exato Exatamente Que caiu basicamente Ali de laranja Comeu aquele dedo Quase foi de Vasco Então tipo assim Se a gente for parar Para pensar O Itador Sim Ele é muito corajoso Sim Sim Porque qualquer um De nós no lugar dele Ia tremer na base Não Com certeza Com certeza Aquele desafio De você aguenta Com outros dedos Não Gente, sério E tipo assim Do nada Tudo aquele que ele acredita Ele vê desabando Inclusive a própria mãe Não necessariamente Era a mãe dele Tem aquela parada Do cérebro Isso Então realmente Se a gente for parar Para pensar Ele é um Prota Muito bom Porque ele aguentou Tudo isso Mesmo sendo Apenas um menino Apenas um humano Ou seja Deixa aí nos comentários Eu tenho minhas controvérsias Tá? Desculpa Mas eu fiquei Numa dúvida Que na música Da nova trupe Mano Ele O Yuji Ele faz Uma expansão De domínio Para lutar Contra o Sukuna Eu vi Eu vi Tu viu o spoiler? Não Eu não vi o spoiler não Eu vi uns comentários Enfim, deixa eu ser spoiler É verdade Que sim Ele conseguiu fazer O desbloqueio Da expansão Tá E mano Sabe como seria Só que eu não sei como que é Entendeu? Sabe como seria Um final da hora Para Jujuts Ele fazer Aquilo que ele prometeu Para a avó dele Que não iria fazer Ele prometeu Que não ia morrer Só Ia fazer amigo Ia ser muito da hora Se ele na expansão De domínio Ele conseguisse derrotar Sei lá Alguma coisa Sukuna Mas aí é de Vasco Aí ele é de Vasco Só Eu ia achar da hora Porque É contra os princípios Desde o começo Que ele está correndo atrás E Seria um plot Para mim Vai matar O povo do Proto Eu ia achar da hora O Proto é um gol Sai daí Então galera É isso Estamos ficando por agora E Até a próxima Tchau 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 Tchau